São vários os significados e simbologias para o número 10. Este representa para a numerologia a perfeição, a completude, a totalidade. Para Pitágoras, o sagrado. Para o meio acadêmico, o objetivo ideal, a nota 10. Em 2013, surgiu a décima turma da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um marco na história com o encontro de vidas, anseios, desejos e sonhos. A curiosidade, humido pelo novo, sobressaiam-se, com corações batendo em descompasso pela grande responsabilidade que os era confiada. Aprender a arte da medicina. E assim, a décima turma mergulhou neste mundo. Foram numerosas as aulas, os encontros de tutoriais, as noites de estudo, os atendimentos supervisionados, os bodízios de internato, os atenciosos pacientes. Sempre na perspectiva da completude e compreensão da totalidade deste ofício, que muito tem de sagrado, perpassa as mazelas humanas e encontra sua pontuação máxima no cuidado ao próximo. Ao fim do trajeto, paradoxal, sensação inerente a um ciclo que se encerra. Certos, porém, dos preceitos que alicerçaram nossa caminhada até aqui, seguiremos em frente. 10. Que é história e vanguarda, tradição e futuro. Que deixe a sua marca no tempo e que se fará presente em nossas vidas, nos impulsionando e inspirando a manter o mais alto padrão, com o intuito de proporcionar aos nossos pacientes o produto final dessa equação, o zelo absoluto. E que o 10 não seja um limite, mas apenas o começo de Rous Magalves.